Autoridades venezuelanas extraditaram nesta quinta-feira para os Estados Unidos um dos chefes do narcotráfico colombiano, Maximiliano Bonilla Orozco, que foi preso há menos de um mês. O ministro venezuelano do interior, Tarek Elay Samir, explicou que Bonilla é um dos narcotraficantes mais procurados nos Estados Unidos e na Colômbia, onde é acusado de mais de 10 mil homicídios.